A nossa música do São João, a Cunha Renato. É a festa junina da família brasileira, vem ver. A quadrilha do coroa na TV, a crítica e rede de TV. Aqui não entra quem é da lacração. Na nossa brincadeira não entra a raça do cão. A fogueira tá queimando a audiência, subiu. Vamos mandar os maconheiros lá pra ponte que partiu. Os bandidos não vai ter pamonha nem arrasta-pé. Eles vão dançar forró no arraiá de lucifé. Anariei, Alavantu, a Cunha, a outra de São João, a outra, a outra. Música do Nino de Paula. Queimou não queima, queimou não queima, o maconheiro vai queimar no São João. Queimou não queima, queimou não queima, queima no inferno na fogueira do cão. Alavantu, Anariei, nesse São João o maconheiro vai morrer. Anariei, Anariei, Alavantu, eu quero ver maconheiro tomar quentão. Vai fazer fumaça no colo do caminhão. Obrigado, Brasil! Fica, filho da foto, tem tempo. Obrigado, Brasil. É assim, quando eu, se eu tivesse um comentário bom, tá bom, acabou, né, cabe, né. É assim, quando eu, se eu tivesse um comentário bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.